O IX35 no valor de R$ 95.500 foi dividido entre dois contemplados. Um deles é aqui de Pouso Alegre! Quem tá alegre aí com mais de R$ 47.000? Na hora eu fiquei super emocionada, sem saber o que fazer, sem acreditar e tô até agora também. Primeiramente a gente vai pagar umas contas, são várias, aceitar as contas, né? E sobrando a gente vai ver se compra um carro, que a gente também tá sem, né? Então vai trazer muita alegria. Vamos mudar de vida. Saiu três já pelo WhatsApp. Já são três então ali que você vende online. Porque às vezes a pessoa quer comprar e não dá pra vir até o ponto de vendas, eu vendo pelo WhatsApp. É muito simples, é só chamar aí no meu telefone 98411 5765. E como eu falei, esse ano eu vou mudar a vida de muita gente ainda, pode ter certeza. Valeu Alana! Felicidades! Bom uso desse prêmio, agora eu vou pra Jacutinga conhecer quem tá dividindo com você. Valeu! Tô chegando em Jacutinga! Olha aí o nosso contemplado com a outra parte do carro 47.750, correto? Correto! Ah, foi muito emocionante. A gente tava acompanhando, né? E quando eu vi lá, a gente não acredita na hora, né? Mas quando foi confirmado, eu dei um pulo da rede, que eu tava deitado na rede, dei um pulo, quase matei minha esposa do coração. Parece que não caía a ficha ainda que tinha ganhado, né? Enquanto não foi todo confirmado os dados. Não dormiu. Não dormi de noite. Deu trabalho, Janete? Não dormiu, ele não dormiu, eu. Não dormiu, que é uma belena. Não, não dormi, perdi o sono também. No momento a gente tava mesmo precisando. Tá dando uns problemas no meu carro. Hoje mesmo eu tive que vir de Apera, da roça lá pra cá, porque deu problema na embreagem. Nesses dias estourou o pneu. E a minha casa também tá precisando de uma reforma, porque não tem treada. Lá a gente tem nada, só que não tem que era o suficiente. Então tá embolorando tudo por dentro de casa. Acabou os problemas, graças a Deus. Tem que comprar, porque é verdade. E a sorte tá em Jacutinga, principalmente na casa nova. Vem comprar ração e vem comprar a Super Minas Cap, porque aqui tá pé quente. É pé quente. Pode comprar o Super Minas Cap, que é verdade, viu gente? Que é verdade e acredita que vocês vão ganhar também, como eu ganhei. Se não ganhar, a gente tá fazendo uma ajuda pro Hospital do Câncer. Isso vai ficar guardado pra sempre.